Giu, baby, yeah Será isso que você queria? Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem cumprimento e fim Será isso que você queria? Uma noite só Sem sentimento vai ser assim Um lance sem cumprimento e fim Me pede pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não fico, não I don't wanna play no games, play no games Fuck around, I'm giving my last name No, you're tired of the same damn thing That's okay, cause baby, you You gotta go, you gotta go You gotta, yeah You gotta, girl You gotta, you gotta, yeah Ela tem cores, curva, sabores Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero voltar Nem de graça, nem de graça Não, 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 não O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diga se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir E não te vou voltar Sei que eu não sei, mas tu vai voltar Um peraíto a pared Eu sou um caso que queres voltar Mas não te vou voltar Sei que eu não sei, mas tu vai voltar Um peraíto a pared E aqui, um peraíto a pared